Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Começando mais um dia de muito conteúdo aqui no canal Três Pontos pra falar talvez da expressão que o torcedor do Atlético venha utilizando de maneira mais corriqueira, de maneira mais rotineira, que é em relação a fazer o simples. Depois de um trabalho que eu posso considerar até de certa forma traumatizante do técnico Juan Carlos Osório e a chegada do técnico Cuca, o torcedor do Atlético parece que só tem um pedido, fazer o simples. Mas eu fico pensando, será que fazer o simples é o que o Atlético realmente precisa? Será que fazer o simples é o que o Atlético realmente está faltando pro Atlético? Pra aí sim ele ser colocado numa posição de brigar por títulos e de estar numa posição de protagonismo dentro do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana? Será que o fazer o simples vai potencializar tanto o Atlético? Eu acho que esse ponto de debate aqui, ele tem tudo pra ser muito interessante porque eu vejo o fazer o simples algo legal, algo importante, mas eu não sei se fazer o simples é o suficiente. E eu vou tentar explicar a minha argumentação, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e agora me escutar e depois você comenta. Será que o Cuca tem que fazer o simples ou será que o Cuca tem que fazer mais do que o simples? Porque eu acho que tudo começa no Osório. O Osório não é que ele não fazia o simples, o Osório ele fazia o errado. E é esse o ponto que eu quero trazer pra vocês. O Osório não fracassou no Atlético, o Osório não teve um trabalho ruim no Atlético porque ele fazia o complexo. Ele teve um trabalho ruim no Atlético porque ele não conseguiu se impor contra os times mais fracos do campeonato estadual. Então eu acho que quando a gente bota a complexidade do trabalho do Osório como a grande razão do trabalho dele não ter sido bem sucedido, o que significa? Eu acho que a gente tá até passando a mão na cabeça do Osório e eu não gostaria de ver a gente passando a mão na cabeça do Osório por ser um treinador que realmente fez um trabalho muito ruim, por ser realmente um treinador que fez um trabalho muito abaixo. Então na minha visão, a avaliação que eu tenho pelo menos do trabalho do Osório é de um trabalho que ele errou porque o Osório ele errou, ele não conseguiu fazer com que esse time fosse coletivamente consistente, que esse time não se conectasse dentro de campo, que esse time tivesse um jogo bem definido. Então assim, a questão de fazer o simples, eu acho que começa aí. O Osório não fez o complexo, o Osório ele fugiu do óbvio. Então eu acho que pra esse início de trabalho do Kuka, eu não quero que o Kuka faça o simples, eu quero que o Kuka faça o óbvio. Botar o Godoy como lateral não é simples, é o óbvio. Botar o Gamarra de Zagueiro, botar o Canobio de ponta, botar o Zappelli no time titular, botar o Christian no time titular, botar o Felipe, o óbvio. Então assim, o torcedor do Atlético, ele quer o óbvio. E é muito doido, porque eu acho que o óbvio é exatamente isso, de você botar as peças no seu devido lugar. E eu acho que o simples é você, assim, cara, é que eu tô tentando encontrar as palavras certas, mas eu acho que o simples é você diminuir a responsabilidade do treinador, de certa forma. Eu quero que o Kuka faça um puta trabalho complexo. Mas eu quero que o Kuka faça um grande trabalho complexo, com o Godoy na lateral, com o Zappelli no meio, com o Christian no meio, com o Maestrel no ataque, com o Canobio na ponta, com o Benite jogando, com os jogadores não sendo ignorados, com os jogadores da base também tendo seu espaço. E eu acho que isso é super possível. E eu acho que isso é super... Assim, é uma possibilidade muito clara. Porque o galo do Kuka, talvez fosse do esquema mais simples ou mais tradicional que a gente tem no futebol brasileiro, que é o 4-2-2-2-2-2. Mas o trabalho do galo foi um trabalho simples por parte do Kuka, não. Um trabalho extremamente complexo em relação a movimentações, um trabalho extremamente complexo em relação a jogos coletivos dentro da partida. O jogo do Arana dentro do jogo do galo era complexo. O jogo do Nacho era complexo. Era um camisa 10 que vinha buscar a bola no pé dos zagueiros. Aonde isso é o simples? Aonde isso é uma movimentação simples? O jogo do Hulk de tanta movimentação de um lado para o outro. Então, assim, a complexidade do jogo do galo que permitiu que a simplicidade do esquema não fosse tão bem sucedida. Então, assim, ou pelo menos a obviedade do esquema fosse bem sucedida. Porque não adiantava o Kuka botar o Arana de ponta, o Keno no banco, o Zarate de 10, tirava... Entendeu? Então, assim, é a parte do óbvio. E o óbvio, ele precisa ser muito respeitado no futebol. Porque, quando a gente considera algo óbvio, é que o campo está gritando para você. E eu acho que foi esse o grande problema do trabalho do Osório. O Osório não quis ouvir o campo. E, historicamente, a gente vê que o Kuka ele é um personagem que tem essa boa relação com o campo de ouvir o campo, de entender os sinais que o campo está dando para ele. E é isso que a gente quer que o Kuka faça. O jogador respondeu bem? Pô, Kuka, bota ele no time titular no próximo jogo, dá uma chance para ele. Você tem um jogador muito acima da média do que os outros? Pô, esse cara é titular absoluto e não tem problema você ter um titular absoluto como a gente via no trabalho do Osório. E eu acho que a partir daí isso vai passando até mais credibilidade para o torcedor, isso vai passando até mais credibilidade para o próprio jogador, para o funcionário do Atlético. E você vai começar a ter um trabalho de menos pontos de interrogação. Eu acho que o primeiro passo do Kuka é tirar tantos pontos de interrogação. Porque, nesse momento, antes da estreia do Kuka, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Porque a temporada, até agora, foi do torcedor do Atlético esperando respostas e não tendo essas respostas. Foi a temporada do torcedor olhando assim e falando cara, esse time vai começar a jogar quando? E até agora a gente não sabe. E até agora a gente não tem uma noção. Então, assim, é um sentimento de, pô, beleza, foram três meses que foram cortados com a saída do Osório, mas a partir de agora, primeiro, a gente precisa dar uma resposta rápida. O Atlético não tem tempo para uma grande construção de uma equipe. Então, assim, o Atlético precisa dar uma resposta rápida. Lembrando que o Kuka chega no Galo em 2021, mais ou menos, nessa época do ano. Então, ele sabe como agir nesse momento. E, cara, é acreditar no time também. Eu acho que quando a gente fala em fazer o óbvio, é deixar um pouquinho o ego do treinador de lado e o Osório eram um cara extremamente egocêntrico e ia pedir para que o Kuka olhe para o material humano que ele tem e pedir para o Kuka olhe para os jogadores que ele tem e falar, cara, eu confio em vocês. Por quê? Um Zapeli com confiança, um Christian com confiança, um Godoy com confiança, um Esquivel com confiança, um Fernando com confiança, um Mastrani com confiança, um Canopo com confiança, um Fernandinho com confiança, um Filipinho com confiança, um Eric com confiança. Olha como esses caras podem dar uma resposta muito maior. eu continuo batendo na tecla, eu acho que o Atlético tem o de massa. Ontem eu cometei isso no clima e veio um cara falar, cara, você forçou a barra e falar que o Atlético tem o de massa. Mas eu acho que essa avaliação do torcedor acaba sendo um reflexo do que a gente estava vendo, de um trabalho ruim do Osório. O trabalho do Osório tirou potência da avaliação do torcedor do Atlético em relação ao real, a real força do Atlético, o real potencial do Atlético, as reais condições de desequilíbrio do Atlético. Então, assim, eu quero o óbvio, eu não quero o simples, eu quero o complexo. Eu quero um 4-4-2 de muita movimentação, do ponta saindo do lado, vindo para dentro, confundindo a marcação, do meio campo em alguns momentos baixando para fazer essa transição ofensiva na melhor qualidade, mas em outros momentos o meio entrando na área, do centroavante abrindo espaço, mas também preenchendo a área, do volante aparecendo para finalizar, mas do volante grudando no meio adversário. Então, assim, taticamente, em questão de movimentações, jogo coletivo, mecanismos, o Atlético tem que estar muito longe do simples. E lembrando, assim, só o argumento final é que o Atlético não tem o melhor time do Brasil. Talvez o Flamengo possa se permitir fazer o simples. Então, assim, a partir do momento que você não tem o melhor time, o simples não é o suficiente para você. A partir do momento que você tem o melhor time, como é que você só vai fazer o simples? Então, tem que entregar mais e mais e mais e mais. A gente cansa de falar aqui no canal por que o Atlético ganhou títulos? Porque o Atlético conseguiu entregar mais com menos. E o Thiago Nunes não fez o simples, o Alto Ori não fez o simples, muito pelo contrário. Eles conseguiram potencializar esse elenco. E foi muito através da complexidade. Porque se fosse só através do simples, a gente provavelmente seria um time burocrático. Esse termo simples me leva muito a burocracia. Eu quero complexo. Eu quero chegar aqui e fazer várias análises táticas com vocês de mudanças de movimentação de jogador ocupando o espaço do outro. É isso que eu quero. E eu acho que o Cuca tem total coerção. Então, assim, o óbvio não pode ser ignorado. O Godoy é ponta, a gamarra é zagueiro, o Mastriano é atacante, usar pele é titular, o Cristian é titular, isso não pode ser ignorado. Mas eu quero ver esse trabalho sendo cada vez mais elaborado. E acho que é algo que vai acontecer com o tempo. Acredito que o Cuca vai começar com o modelo de jogo e vai desenvolvendo esse modelo de jogo. E é esse o tema do próximo vídeo de uma hora. Lembrando que a gente tem live a partir de 11 horas. Então, se inscreve no canal, vai consumir esse conteúdo junto comigo que vão produzir com todo carinho e amor para vocês. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada!